Saru, Saru, eu não sei o que acontece não, acho que de tempos em tempos, não sei se o siso tá na, ele se expande, sei lá, eu tenho que ir no dentista ver isso aí, mas pelo menos umas duas vezes por ano tá acontecendo isso. Começa a dar uma dor de dentista, é o frio, pode ser também, não acho que é o frio não, porque tá com calor do caralho, tua teoria é boa, tua teoria é boa, se não fosse um calor do caralho no Rio de Janeiro, aí fica, sei lá, dura uns 5 dias, aí eu como, menos as vezes também. Se eu comer alimentos mais sólidos, e rígidos, e durinhos, aí de fato piora, fica um tempo a mais, mas se eu parar, que nem eu fiz assim, segurei minha onda, e fica de boa, tá melhor, aí é só segurar um pouco agora, manter esse, mais uma semaninha já era, 100%. Não, calou que tem 25 ônibus que pegam fogo, em um dia, teve mais tá, teve mais ônibus que pegaram fogo, tiveram mais ônibus que pegaram fogo. É, porque aquele lá foi em um dia só, 35 em um dia só, ao longo da semana aí, acho que dá pra entrar no Guinness, você paga lá, você entra no Guinness. A maior quantidade de ônibus queimados em um dia. Cara, eles mandaram um vídeo hoje, de uns caras espancando o cara, que falou que tinha dado pro Ubermoto, Ubermoto, cara, é sinistro. O cara tuiteiro médico, eu não conheço a classe trabalhadora. Eu comi teu rabo, filha da puta. Sou sujeito homem. Caralho, que maldade, mano. Você acha que se o Yanevis estivesse lá, ele não iria fazer, não iam bater nele? Teve aquele vídeo também engraçado, que tipo, a minha, uma véia assim, pagou Ubermoto. Só que daí, não sei o que aconteceu, que deu problema, tá ligado? Acho que não conseguia se balançar na moto, a véia. Aí foi assim, ah não, vou te deixar aqui, eu te devolvo o dinheiro. Só que a véia não quis sair da moto, tá ligado? O cara deve clicar pra polícia, ligado? Porque a véia não queria sair da moto, tá ligado? Bom pra caralho. Cara, eu tive uma história muito boa hoje, muito boa. Engraçadinha, bora bico no momento. Só que, e eu tava gravando. Só que, o meu celular, ele ficou cheio. E aí, eu não percebi. Isso, e o iPhone para de gravar. Quer dizer, qual que é o celular, né? Quando tá cheio, para de gravar. E eu perdi essa parte. Então, se eu, ah, se eu contava o celular, eu falava que é mentira, tá ligado? Eu tô mal, eu só tô, eu não superei ainda. Então, uma hora eu conto. iPhone 5, eu já contei mil vezes a história de como é que eu ganhei um iPhone, caralho. Ganhei, ganhei, tá. Por causa que uma burguesa jogou fora e eu peguei. Foi basicamente assim, né? É, só eu queria falar que tem um iPhone. Meu iPhone 7, gente. Pior que a vida é boa comigo, cara. Eu só devo ter comprado, né? Eu não, meus pais. Uma vez o celular pra mim. O resto foi tudo... Eu consegui de alguma forma. Sem roubar, né? O bem mesmo. Que eu lembre. Que eu lembre. A gente sabe, né? Que tem um negro... 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 O sonaborismo negro, né? Talvez eu tenha saído de noite assim. Boa cheia. Light skin. Pulei na casa do vizinho e peguei o celular dele. Não sei. Das 3 mil vezes que eu tava transando, finalmente eu vi. Que? Põe essa aqui, Uber. Cara, foi o melhor tweet que a Andy já fez, ó. Vou retweetar. Queimei três horas, não precisa me trocar de iPhone. Esse iPhone... Eu consegui porque foi na pandemia. Eu já trabalhava com uma gestora do financeiro. Ela... Achou que o celular já tava quebrado. Porque caiu na água. Ela já pediu outro, né? Porque assim, os caras... O celular bate... Encosta na quina da parede. Os caras... Já botam pro... Pra trocar, né? Ganhar o do ano. Ganhar o do ano. Pra empresa pagar o do ano. E aí, tava lá. Eles tavam despejando pra que ia mudar o escritório. E... Eu fui pegar o notebook. Do home office. E aí, tinha celular. Iam jogar fora. Eu falei, ah... Pô, deixa eu... Pô, deixa eu levar isso aí pra ver como é que é, né? Vai que não é tão caro pra consertar. Porque o moleque falou, cara, eu vou jogar isso aqui fora, mano. Pô, é foda. Jogar o iPhone fora dói, né? A classe trabalhadora aí. Do Ian Neves. Aí, cheguei em casa. Dei pra minha tia. No outro dia. E ela pegou o carregador da vizinha. E funcionou. E foi isso. Era só botar nada na porra da... Na porra da tomada. Pior que eu tenho uma história triste com esse negócio de trocar celular, assim. Cara, é rico, assim. Não pode rir lá. Cara, comeram teu rabo? Não tem como tu não sair esse caminho de que o cara falou, vou comer teu rabo e eu vou te dar o celular. E aí tu deu e não te deu nada, né? Não, eu não ganhei nada na história, não. Na verdade, eu quase perdi um dinheirão, assim. Eu tinha um amigo. Que ele é muito rico, tá ligado? Daí ele tinha, tipo... Aqui no prédio onde eu moro, tava lá na era, assim. Dos tablets. Todo mundo queria ter tablet, tablet, tablet. Eu era muito novinho, tá ligado? Eu tinha uns 11 anos, 10 anos. Daí eu queria bastante um também. Daí no meu aniversário me deram um tablet. Inclusive é um chinês que demorou 3 meses, ele estragou. A marca chama Westing. Tenho até hoje essa porra. Nunca consertou porque é chinês, não tem como consertar essa merda. Ah, né? Nanotecnologia. Chinês. Impossível, impossível consertar. Daí, tipo, demorou 3 meses, não dá pra baixar a pola, eu lembro. Eu lembro que eu fui muito triste, eu queria muito baixar a pola, eu não conseguia baixar a pola, tá ligado? Um bagulho mínimo, galera. Ai, quero pola, mãe. Quero pola. Mas eu me diverti, não sou bem certos, pelo menos. Daí, teve um dia que eu tava com meus amigos, assim, todo mundo com o tablet, não sei o que. Daí, tipo, ele, mó felizão, se pegou o tablet. Daí todo mundo saiu andando, assim, daí eu releio, assim, tipo, a gente tá andando normal. Balançando a mão e tal. Eu sem querer esbarrei no tablet dele. Só que a mão de uma face, esse filho da puta, fez com que ele derrubasse o tablet no chão. E quando ele derrubou o tablet no chão, meio que saiu a parte de trás, saiu a bateria junto. E ele achou que tinha quebrado o tablet dele. E ele, instantaneamente, como muito puto comigo, como se tivesse feito de propósito, eu falava com a mãe dele, tá ligado? Ah, o Lino se quebrou no tablet. Quebrou no tablet, isso aqui. E, tipo, o cara ia na minha casa pra me cobrar pra eu comprar o tablet pra ele, da Samsung, tá ligado? E o meu chinês lá. Que, tipo, um desespero fodido. Só que daí, no final, tipo, só colocou a bateria de volta e ligou e funcionou tranquilo, tá ligado? Ele só começou a gravir e querer que eu pagasse a tablet pra ele. E aí, tu perdoou ele ou não? Ah, lógico, né? Não tem inimigos. Tem que perdoar. Entendi. Apanhou, torturado e já, tá bom, mano. Eu cobraria um tablet pra filha da puta, agora não vai dar essa coisa. Todo lambão. Sempre com o pão gordo, foda. É que eu lembro, eu nunca tive uma história de ter destruído um aparelho muito caro de alguém e falar, fodeu, e agora? Acho que eu também não, mano. Posso estar... Com um leve Alzheimer aí, atual. Atual não, é uma cena atual do Pluto. Tô muito no atual agora, sei lá. Acho que é isso. Sou muito cuidadoso com as pessoas dos outros. Não sou fruto da puta, não. É, pois é. Não sou cabaço. Passou lá, cara, fazendo. Imagino o Max agindo dia a dia, igual assim, um puro. Que um chisofrênico come mel. Mel e pinto, mel e pinto. Pô, mel é caro pra cacete, não tem como comprar, não. Mel é caro? Pior que eu gosto de mel, mas porra, no preço do cacete, não tem como comprar, não. Ah, em São Paulo, né, porque caralho, mel não é muito caro, não, mano. Como não, porra? Tô maluco? Cama aí, mel. Não sei ainda, são SP, mas aqui no Rio não é tão caro, não. A primeira vez que eu tinha visto, ah, caro, pô. Mil litros, trinta reais, não tá tão caro assim, não. E mel bom, é. Mel bom também, mel... Mel de apicultor. Na região dos lagos, eles ficam uns apicultores na estrada, assim. Que nem um SP, que eu pô. Fortalece o agro... Pra vender mel. Mel original, né? Mel de fábrica. Fortalece o agronegócio e tal. 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 Obrigado.